Os síndicos são escolhidos para administrar e representar os condomínios judicialmente e até mesmo fora deles. Quem não conhece a fundo sobre o trabalho afirma que é moleza, mas para Priscila, que é profissional na área, não é tarefa fácil. Realmente tem muitos desafios, hoje é uma profissão não regulamentada, mas de muita importância. E há muitos desafios e algumas dificuldades que o síndico tem que estar se preparando para enfrentar. E diante desses percalços que surgem, às vezes é um cano quebrado, um portão quebrado, um funcionário que falta, ou um vizinho que se chateou, o síndico tem que estar muito bem preparado, com muito conhecimento na área jurídica, na área contábil, na parte administrativa, para ter esse respaldo nos argumentos e até em tudo que ele faz dentro do condomínio. O profissional tem que estar antenado, pois grande é sua responsabilidade. E entre as habilidades, o conhecimento jurídico é indispensável. Então, hoje nós temos aí um volume grande de imóveis que estão sendo administrados e cada vez mais o profissional tem que estar especializado. É uma pessoa que tem que estar antenada com a tecnologia. Hoje os condomínios são automatizados, eu diria, né? Desde uma portaria, a questão do sensor de presença, com a busca da sustentabilidade na energia, na água. Tem que buscar a legislação da coleta seletiva de lixo. A prefeitura fiscaliza isso constantemente. Então, é necessário realmente uma busca pela legislação para que ele haja de acordo com a lei e com a norma. No contexto jurídico, a Comissão de Direito Imobiliário da OAB, seccional Piauí, realiza workshops para preparar cada vez mais os profissionais. Este ano, irá acontecer o segundo encontro. E é importante o papel do advogado nesse trabalho do síndico. E mais do que nunca, a gente traz os eventos, os cursos, para poder difundir a informação. Agora, dia 4 e 5 de outubro, nós vamos ter um workshop, o segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínio. Várias empresas aderiram ao evento no sentido de fortalecer o trabalho, para que tenha o espaço da feira e tenha o espaço onde nós teremos 15 palestras. E quem puder participar é de muita valia, porque conhecimento não quer demais. Música Obrigado.